As imagens mostram um furto. Era fim de tarde, por isso no início tá claro. Os dois homens chegam de moto, depois escurece. Eles entram na casa sem dificuldade. Até passam pessoas na rua, mas ninguém percebe a movimentação dos ladrões. Eles furtaram a casa enquanto a família não estava. Naquela quinta-feira, feriado, o proprietário da casa tinha trabalhado. Trabalhou ali mais ou menos metade. Aí saiu, veio pra casa dele e aí decidiu levar o filho de só seis anos pra soltar pipa, soltar raia. Ele saiu de casa por volta das quatro e meia da tarde. E aí, ali por volta das seis, os ladrões passam aqui pela rua da casa dele, no Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia. Como as filmagens mostram, eles vão até ali na parte de cima da rua, fazem o retorno e nisso eles param mais ou menos por aqui. Quando eles param, primeiramente eles vêm aqui nessa casa vizinha. Olham por baixo do portão e aí inclusive vem aquele cachorro que tá deitado ali, ó. Tem um pedacinho dele lá. Como eles vêm que tem um cachorro, o cachorro pode fazer barulho, eles passam pra casa do lado, que é essa aqui. Aqui, eles olham, observam se tem cachorro, se tinha um carro na garagem e tudo, e vê um ambiente propício pra iniciar o furto. Daí, o que é que eles fazem? Eram dois homens, eles forçam o portão, tiram dos trilhos, empurram e aquela parte que se abre, eles passam por ela. Quando eles tiveram acesso à casa, olha só, a gente consegue até ver ali na janela, eles forçaram, provavelmente entraram pela janela. E aí, uma vez lá dentro, iniciaram o furto. O dono da casa, o morador da casa e a família, eles só chegaram por volta das sete, quase sete da noite. Os bandidos agem muito rápido. Em questão aí de poucos minutos, eles fazem um verdadeiro limpa na casa. Como é que foi? O que que eles levaram? Eles arrombaram a janela, entraram dentro da casa e já entraram na sala, levaram a televisão, já viram de cara a televisão. Foram até o quarto do meu filho e lá acham um cofrinho que a gente juntava umas moedas pra ele. Já tinha uns dois anos, já pegaram esse cofrinho, pegaram a mala da minha esposa e nele foi colocando o cofre, colocando um som, um portátil, um tablet do meu filho, perfumes, relógio e... Televisão, e além disso tudo, ainda você tinha aí um dinheiro que era pra... Pagar meus funcionários. Pra pagar funcionários, né? No sábado. E aí, levaram também essa quantia em dinheiro? Levaram a quantia em dinheiro também. Quanto tinha? Tinha mil setecentos e cinquenta em dinheiro e o cofrinho do meu filho, eu creio que tinha mais uns mil reais. Quantinha de dois mil setecentos e cinquenta. Com o dinheiro, dois mil setecentos e cinquenta, mais o que eles levaram aí de eletrônicos e tudo, prejuízo de quatro? Com sete mil reais, eles me deixaram prejuízo. Além do susto, a sensação de impotência, né? Impotência. Moro aqui pouco tempo e aluguel me deixou muito assim, baixar as tráficas. Acabou, acabou com o meu dia. O que você quer agora? Infelizmente, não dá pra morar aqui. Vou ter que mudar, porque a gente não tem segurança. Você chega em casa, tá tudo arrombado e você vê uma situação dessa, não dá pra ficar aqui. Meu filho mesmo, nem dorme mais no quarto, dorme com a gente. Toda noite, pensando, sonhando com aquilo. Papai, eles vão voltar? Papai, eles vão entrar aqui de novo? A gente tá esses dias aqui, pra vocês verem, a gente coloca o pau nos vidros, dorme com as luzes acesas, pra não acontecer novamente, né? É isso aí, a pessoa trabalha pra conquistar alguma coisinha, né? E aí vem ladrão, sem vergonha, à toa, pra furtar, pra roubar, nesse caso, o furto. Agora, o que a família espera é que a polícia consiga, pelo menos, colocar a mão, as mãos nesses bandidos aí.